O Conselho Nacional de Trânsito suspendeu a obrigatoriedade do uso de cadeirinhas para crianças de até 7 anos e meio em veículos de transporte escolar. O uso obrigatório do equipamento gerou uma série de protestos dos donos de vans escolares. Com a suspensão, a medida não tem prazo para ser aplicada. O CONTRAN alegou dificuldades técnicas e econômicas para a adaptação dos veículos em circulação ao uso da cadeirinha. O Sindicato dos Proprietários de Transporte Escolar de Porto Alegre considera a exigência desnecessária, uma vez que todas as regras de segurança previstas no Código de Trânsito Brasileiro já são cumpridas. Os veículos são adequados para o transporte, tem cintos de segurança em todos os assentos. Os veículos são equipados com tacógrafo, que impede o uso de alta velocidade. Eles trabalham só no trânsito urbano, que impede um movimento muito rápido do carro. E, principalmente, não há nenhum levantamento no Brasil inteiro que acuse um único acidente que possa ter sido causado pela falta desse equipamento. Na capital, o sistema de transporte escolar possui 620 carros e cerca de 16 mil usuários, a maioria crianças. O serviço é regulamentado pelo município. Para a EPTC, a cadeirinha é um item indispensável. A questão do transporte da criança em veículo automotor é de extrema responsabilidade. Qualquer choque, qualquer colisão, vai projetar a criança contra a parte interna do veículo, ou, pior, sendo projetada para o lado de fora do veículo. Então, acredito que deveria haver uma posição mais responsável da sociedade como um todo, no sentido de arcar com essa responsabilidade do transporte da criança de uma forma segura. Glaucia, mãe de Gabriela, de 7 anos, acha inaceitável a não obrigatoriedade de cadeirinhas. Eu acho bem perigoso. Ela não sai sem cadeirinha. Ou assento, né? Tanto faz. Ou a cadeirinha ou assento. Jackson também não concorda com a suspensão da exigência do uso do equipamento, mesmo que represente um custo a mais no transporte do seu filho. O primeiro lugar é a segurança, independente do que se gasta. O primeiro lugar é a segurança, independente do que se gasta.